Pessoa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Haja que o coração, pra suportar tanta dor Provocada por paixão Pessoa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Você me invadiu, entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem, pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo, para te refrescar No frio sou uma chama viva, ardente, o teu calor O teu calor Há como pensa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Haja que o coração, pra suportar tanta dor Provocada por paixão, por você Pessoa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Porque sem razão, me deixou, foi embora Pessoa em você, meu amor, toda hora Porque sem razão, me deixou, foi embora Você me invadiu, entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem, pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo, para te refrescar No frio sou uma chama viva, ardente, o teu calor 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 Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos campos Pelos campos Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Ele nunca vai te amar mais do que eu Pode ter certeza que não vai não Você não passa de mais uma diversão Fica sempre pra depois e nunca se queixa Você vai sempre ser a outra Ficando sempre encostada pelos campos Na reserva, na reserva Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Na reserva, na reserva Não vale a pena as migalhas que ele dá Na reserva, na reserva Você nunca vai ser a titular Você nunca vai ser a titular Poder te tocar Sem sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Junho Real Paixão De um Mortal Poder te tocar Sem sonho Meu sonho Meu sonho É realizar Meu sonho O sonho De viver Com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos Por ti eu vou Aos limites Conquistar Pra viver Só pra mim Vou Aos limites Vou Aos limites Vou Aos limites Mundo Real Paixão De um Mortal Aos limites Aos limites Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Quando é E aí 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 E aí